E aí gente, tudo bom? Esse é o Bifemário, espaço incrível. E ó, tô aqui pra mostrar pra vocês mais um evento que será realizado hoje aqui no Bifemário. Esta festa é uma festa em comemoração a 50 anos de casados. Legal demais, né? Já foram realizadas dezenas, centenas de festas ao longo de tantos anos que o Bifemário já tá no mercado. Festas de 15 anos, festas de casamento, workshops, confraternização de empresas. Eu tenho certeza que pra sua festa se tornar inesquecível, este é o lugar, Bifemário em Santos, na Anacosta, número 37. O telefone pra contato tá aí na sua tela. Entre em contato com eles, veja a disponibilidade da agenda, quais as datas que eles têm disponíveis pra que você possa agendar e realizar a sua festa e se tornar uma festa inesquecível. Bom, eu tenho imagens desta festa aqui. Vamos conferir agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.